Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos e, sim, vocês estão vendo um jogo de cama aqui. Como vocês já sabem, a loja New Chic, que é uma loja lá da China, eles são parceiros aqui do Alfinetadas da Moda e eles estão sempre enviando coisinhas pra casa aqui pra gente, porque, né, a gente gosta de coisa pra casa também, né? E eu escolhi, então, um jogo de cama, inclusive já estava na minha cama, tirei só pra mostrar pra vocês, tá? Eu estava esperando chegar esta capinha aqui, só que assim, gente, os produtos deles, pensa nos produtos de qualidade. Não paguei imposto em nada, eu tava com medo de pagar imposto, confesso que eu estava com medo, só que a moça de lá que eu converso, ela mandou de um jeitinho que eu não paguei imposto, tá? Então, chegou, não paguei nem aqueles R$15, eles mandam de um jeito bem bacana, que nem os R$15, que é aquela taxa do correio que agora a gente tem que pagar, não paguei nada, gente. Nadinha de nada, tá? E porque por mais que vocês, assim, vocês sabem que é parceiro, né? Então, eles dão um valor, a gente vai lá no site e escolhe. Só que se a gente é taxada, qualquer taxa que a gente tem que pagar, é a gente que paga, não são eles. Então, a gente fica torcendo pra não ser taxada, né, gente? Então, eles mandam de um jeito aí super bacana, que a gente não é taxada, tá? Chegou super rápido, muito rápido mesmo. Eu achei que por ser final de ano ia demorar pra chegar, chegou super rápido. E vou parar de falar, porque eu sei que vocês falam que eu falo demais, né? Vou mostrar, então, aqui pra vocês. Então, eu escolhi um jogo de cama. Pensa num tecido top. E esta capinha aqui de almofada. Só que, vou contar pra vocês a história da capinha de almofada. Na verdade, eu peguei errado, gente. Eu tava crente que eu tinha pegado uma capa pra minha poltrona da sala. Quem me acompanha no Instagram viu já. Eu achei que eu tinha pegado pra minha poltrona. Aí, eu falei assim, nossa, acho que eles mandaram errado. Daí, eu fui olhar. Não, gente, eu peguei errado mesmo. Eu peguei uma capinha de almofada, achando que era capinha pra poltrona. Não li direito, né? Cliquei lá, não li direito e comprei a capinha de almofada. Mas, a próxima vez, eu vou pegar de novo a capa pra poltrona. Porque, pensa num tecido maravilhoso. Gente, uma delícia. É um algodão, mas é tão macio. Isso daqui no sofá, eu acho que eles fazem de propósito. Até pro meu sofá, tô pensando em pegar da próxima vez e colocar tudo. Porque eu tenho gato. Gente, é muito gostoso esse tecido. É muito gostoso. Eu não coloquei ainda na almofada. Eu vou colocar numa almofadinha. Olha que gracinha a estampa. Imagina, toda a sala com essa estampa aqui, ia ficar bonito no sofá, né? Então, a primeiro produto, então, foi essa capinha de almofada que eu vou pegar a capa de poltrona da próxima vez. Com certeza. E o segundo é esse jogo de cama de flamingo. Ele é composto por quatro peças e tem desde o solteiro até o king size. O meu tamanho, vocês vão ver na cama que eu vou colocar aqui, uma parte que eu filmei. A minha cama, ela é tamanho queen, tá? Então, você tem que escolher o seu tamanho lá de cama. Tem desde o solteiro até a king size, que é a maior zona, né? E tem várias estampas. Tem pra menino, tem pra menina, tem pra gente grande, porque eu falo que as minhas estampas não são de gente grande, né? Mas, gente, olha que lindo. Então, vem dois portas travesseiro. Tá vendo? Olha. Tá com pelo, porque tava na cama. De um lado, ele é todo azul aqui de bolinha. Do outro lado, ele é branco. Você pode usar dos dois lados, tá vendo? Olha. Ele é dupla face. Então, vem dois portas travesseiro. Vem um lençol. O tecido deles é muito bom. Meu marido é muito chato pra tecido, tá, gente? E ele adorou esse tecido. Olha o lençol. Ele é todo branco de bolinha. Com os flamingos rosa. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Olha que graça este lençol. Ele é bem grandão. Tá? Eu vou colocar na cama pra vocês conseguirem ver melhor. E veio um... Isso daqui que eu achei o mais bacana. Não é edredom, gente. É um porta-edredom. Então, eu tinha um edredom aqui bem velhinho em casa. Tava rasgado. Que é o edredom que eu coloquei aqui dentro. É muito bacana, porque você pode fazer isso com o edredom velho que você tenha. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem um zíper aqui embaixo, olha. Deixa eu abrir aqui. Ó, ele tem esse zíper que você abre. E olha o estado do edredom que eu coloquei dentro. Tá vendo que ele tá bem velho? Olha. Aí você coloca o edredom que você quiser aqui dentro. Então, e na verdade, se o seu edredom estiver novo, é bacana, porque você protege pra não estragar. E ele também é dupla face, tá vendo? Do um lado é branco, então pode ser usado dos dois lados. E do outro lado, azul. Gente, maravilhoso. Eu amei, tá? Dessa vez, eu escolhi esses itens aqui pra minha casa. Gente, agora eu vou pôr pra vocês o vídeo passando aí na minha cama pra vocês conseguirem ver melhor, né? Porque aqui, por ele ser grande, não dá pra mim abrir ele inteiro pra vocês verem. Na cama, vocês conseguem ver melhor, beleza? Então, tá aqui, pessoal. Olha, eu falei que eu ia mostrar pra vocês na cama. Olha como ele ficou, tá vendo? Gente, o tecido é muito bom. É um algodão, tá vendo? E a minha cama é um tamanho queen. É um tamanho queen. Olha como ele fica na cama, tá vendo? Então, vem quatro peças. Olha, a parte de cima, né? Que é a capa do edredom. Que eu já coloquei um edredom bem velhinho que eu tinha, inclusive. Tava até rasgado, tá vendo? Aí, dá pra você usar dos dois lados, olha. Tem o lençol de baixo, que ele é bem grandão. Olha como ele ficou na minha cama. Eu não prendi embaixo pra vocês verem. Tá? E vem as duas capas de travesseiro que eu já coloquei. Essa almofadinha também é lá da New Chic. Mas não vem junto, não. Eu já tinha comprado, ficava na minha sala e combinou, né? Então, ficou assim o resultado final. Olha que graça. Tá, gente? Ó, tá aqui, então. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Como eu sempre falo pra vocês, eu indico a New Chic, porque realmente chega tudo certinho os produtos deles, tá? Teve esse probleminha aqui da capinha aqui, mas, gente, foi eu que errei, não foi eles. Eles mandaram certo, né? Eles mandaram uma capa de almofada. Eu pedi uma capa de almofada, eles me mandaram. E da próxima vez eu vou pegar a capa pra poltrona, porque realmente eu amei esse tecido. Nossa, muito gostoso. É sério, se vocês sentissem o toque disso, vocês iam querer pra casa inteira. Tá? Então, é isso, pessoal. E chega super rápido. A gente não é taxada, porque eles mandam, né? Eles também querem vender. Então, eles não vão fazer você ficar pagando imposto, porque senão você não compra mais. Então, eles mandam de um jeito bacana. E o melhor, tá tudo em promoção no site deles. Tá valendo super a pena. Então, corre pra aproveitar. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação, se você quiser adquirir esses produtos. Caso não... Ah, lembrando que, ó, entra aqui no bloco de informação, que tem um compozinho de desconto pra vocês aqui do Afinetadas da Moda, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho